Lançamento GR Music Produções Projeto Adoradores do Norte Vozes que louvam a Deus Tenho mil razões pra continuar Pois o meu maior prazer É a Deus sempre louvar Seja onde for Alegria ou na dor Gemendo ou chorando Vou a Deus sempre louvando Nem que o mundo te sabe Venha trair sobre mim Tenho um Deus poderoso Que está comigo até o fim Mas não temo porque Bem seguro em tuas mãos estarei Para sempre, Senhor, o teu nome Eu vendirei Nem que o mundo te sabe Venha cair sobre mim Tenho um Deus poderoso Que está comigo até o fim Mas não temo porque Bem seguro em tuas mãos estarei Para sempre, Senhor, o teu nome Eu vendirei Eu vendirei Tenho mil razões Pra não desanimar Minhas mãos Minhas mãos em tuas mãos Em ti posso confiar Firmado estou em ti Teu olhar, meu olhar Pode a luta ser tão grande Mas minha fé Mas minha fé Mas minha fé firmado está Nem que o mundo te sabe Venha cair sobre mim Tenho um Deus poderoso Que está comigo até o fim Mas não temo porque Mas não temo porque Bem seguro em tuas mãos estarei Para sempre, Senhor, o teu nome Eu vendirei Nem que o mundo te sabe Venha cair sobre mim Tenho um Deus poderoso Tenho um Deus poderoso Tenho um Deus poderoso Que está comigo Até o fim Mas não temo porque Bem seguro em tuas mãos estarei Para sempre, Senhor, o teu nome Eu vendirei Para sempre, Senhor, o teu nome Eu vendirei